A Lash Legend terminou com a Bianca Belair conseguindo a vitória graças à interferência do lado de fora. Se não, éramos as campeãs hoje. Nós merecemos ser as campeãs de volta. Olha, eu quero falar sobre o que a Nia Jax fez comigo semana que vem, então até logo. Nia, se você está vendo isso, eu sei que você veio para o meu show semana passada porque você tem medo de mim. Eu sou a campeã, eu tenho o Dominique, eu tenho a Raquel Rodrigues, eu tenho tudo. E você tem muitos ciúmes isso. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero. Vocês estão irritadas porque vocês perderam o título, tá certo? Sabe que nós éramos campeãs antes da Rhea e Ripley nos atrapalhar? Então, quem sabe, vamos ser campeãs de novo. Nós poderíamos ter vencido. Mas nós poderíamos enfrentar vocês. Essa noite, essa noite. Querem essa noite? Tudo bem. Vamos brigar. Vamos. É um dia novo, sim, é um dia. É um dia novo, sim, é um dia.